A indústria da saúde e do bem-estar movimentou mais de 20 bilhões de dólares em 2014 devido ao aumento da preocupação das pessoas com a saúde e a alimentação. Nos cursos de pós-graduação na área de saúde e bem-estar do Centro Universitário Senac, você adquire prática profissional em laboratórios especializados e tem aulas com professores atuantes no mercado de trabalho. Invista em novas conquistas. Faça pós-graduação na área de saúde e bem-estar no Centro Universitário Senac.